Ela me vou terminando, tudo entre eco e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda fica em mim Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda fica em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda fica em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda fica em mim Obrigado gente! A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Já me aproximar, tentei falar com tua coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que é amor de verdade Me apaixonei, tentei falar com tua coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que é amor de verdade Me apaixonei, tentei falar com tua coragem Quando vi os teus lindos, olhos brilhantes Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso vindo se abrir Despedirinho, chorei sem querer Quando vi o seu sorriso vindo se abrir Despedirinho, chorei sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sei uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito, o coração bateu, o fio e o esplugiu E ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Me apaixonei, sonhei, perdei, falou Minha voz não saiu A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, sonhei, perdei, falou Minha voz não saiu Me apaixonei Quando vi os teus lindos, olhos brilhantes Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso vindo se abrir Despedirinho, chorei sem querer Quando vi o seu sorriso vindo se abrir Chorei sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sei uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado Pensei que eu nunca mais ia te ver Venham impor regras em minha vida Dizendo o que devo ou não devo fazer Com esse amor Só eu sei o que faz bem E faz meu coração sentir feliz E se eu não vou dar ouvido Ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades Do meu coração Nem vou impedir o desejo Num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou o raiado de dia Na hora que der eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades No meu coração Nem vou impedir o desejo Num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou o raiado de dia Na hora que der eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Obrigado Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Me deixo aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos Você finge que não veio Por me ver chorando Por me ver sofrer Mas pode Vou esquecer de tudo É bem melhor É melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que te machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de vagas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Oh, 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 oh Me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos Você finge que não veio Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar E apagar Por Deus Não vou brincar De amar Eu vou deixar falar Vou esquecer de tudo É bem melhor Que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Assim Não vou baixar Eu não sou a pessoa Que você tanto estudou E nem culto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Não vou brincar De amar Eu vou deixar falar Vou esquecer de tudo É bem melhor Que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu Não vou baixar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem culto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor Você pode revirar o mundo Você pode revirar o mundo Ninguém melhor que eu Minha eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Seu desejo Sou um erro Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende Não entende Não entende como te perder Acredito Que em seus sonhos Acredito Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou erro Acredito Toda briga de amor É assim Poderia seguir no dia Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade Foi com você O que melhor do que eu Você não me encontrará Também não me encontrarei Alguém assim Como você Vem me dizer Que errei Que eu te peço perdão Quero sentir Suas mãos E seus beijos De novo Eu quero Inovar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Música 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 Outro melhor do que eu Você não encontrará Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim Como você Vem me dizer Que errei Que errei Que eu te peço perdão Quero sentir Suas mãos E o seu beijo De novo Eu quero Eu sou válido Pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Amor que não aceitou Uma outra mulher E os seus beijos Uma outra Amor que não aceitou Amor que não aceitou Uma outra Uma outra Uma outra Uma outra Uma outra Mulher Olha, olha, estou tentando entender Seu adeus, adeus, e o que mandou me dizer Que acabou o amor, que o amor acabou Que o amor acabou, que o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus, adeus, e o que mandou me avisar Que acabou o amor, que o amor acabou Que acabou o amor, que o amor acabou Vou vivendo de lembranças por aí Quem sabe um dia você cansa e volta pra mim Não acabou o amor, que o amor acabou Não acabou Não acabou o amor, o amor não acabou Olha, olha, estou tentando aceitar Seu adeus, e o que mandou me avisar Que acabou o amor, que o amor acabou Que acabou o amor, que o amor acabou Não 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 acabou o amor, que o amor acabou Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando, pra te contar Sou fã do amor, que o amor acabou Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso, estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem brinde Sou seu fã número, e com você sou fã da vida E guardo o seu, o seu sorriso só pra mim Eu te dou um arrepio Eu te dou um arrepio E meu olhar Te sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando, pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou seu fã do meu amor, e com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer que esta canção Não encontra outras formas pra dizer Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã do meu amor, e com você sou fã da vida Sou fã desse sorriso, sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã sem medida, sou seu fã do meu amor, e com você Sou fã da vida Sou fã do meu amor, e com você Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Beijos e beijos Mas sei que você vai lembrar Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Canta, moça Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Ela já chega bem cedo Me diga do seu nome Faz um chameiro e me diz Que sou seu dom Faz um leitinho manhoso De quem nada quer E assim eu acabo Seu homem e ela Minha mulher E assim começa Outra noite Paixão e feitura Dois corpos Rolando na cama Gostosa loucura Eu nunca pensei Que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou conta de mim Que assim ela E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido aborrecido na solidão Fica perdido aborrecido na solidão E assim ela E assim ela entrou de uma vez E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu E o que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Brilha com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido aborrecido na solidão Já te procurei Em meus abraços Só a saudade eu encontrei Em seu lugar O meu coração Não é de aço É feito vidro O atingido Que faz se quebrar Esse me liga E dizendo que ainda quer me ver Estou morrendo Estou morrendo Pouco a pouco Noito pra te ouvir Meio bem feliz Não me deixa te esperar Sem você eu tenho asas Mas não sei voar Não me faz sofrer assim Vem cuidar do amor que você fez Brotar em mim Não me deixa te esperar Sem você eu tenho asas Mas não sei voar Não me faz sofrer assim Vem cuidar do amor que você fez Brotar em mim Não me faz sofrer assim E aí Não me deixa te esperar Sem você eu tenho asas, mas não sei voar Não me faz sofrer assim, vem cuidar do amor que você fez Procurar em mim, não me deixa te esperar Sem você eu tenho asas, mas não sei voar Não me faz sofrer assim, vem cuidar do amor que você fez Procurar em mim, não me deixa te esperar Sem você eu tenho asas, mas não sei voar Não me faz sofrer Vem cuidando o amor que você fez Brotar em mim Vem cuidando o amor que você fez Brotar em mim Vem cuidando o amor que você fez Brotar em mim Vem cuidando o amor que você fez Com um suspiro Eu espero encontrar Apesar da tentação Que nunca me faz confundir O coração Com um suspiro Fico cheio de saudade E entrego ao passado Ao seu sorriso Comprometido com nosso amor Não tenha medo Pude perder Nada irá nos separar Eu estarei Toda a vida contigo Amor que queima Amor que mata Amor que sente Este amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive Amor que ama Amor que age Este amor que não se engana Mesmo sendo proibido Mesmo sendo proibido Amor que não se engana 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 Se engana Esse amor que não se engana Mesmo sendo bem-vindo, eu te amo, eu me faço, eu te amo, eu me faço. Tô chutando o pau da barraca pra entrar nesse amor, nesse doce encanto que me enfeitiçou. Estou pronto pra saciar todos teus desejos. Eu não tenho grana nem luxo pra lhe oferecer, mas tenho amor sobrando para dar a você. O meu maior presente é ganhar o teu beijo. Estou pronto pra lhe amar e te fazer sorrir, em cheiro de alegria, te minar ao dormir. O maior amor desse mundo eu guardei pra ti. Não terá lágrimas do verde do teu olhar, somente a saudade quando eu viajar. Mas quando voltar, vou matar teus desejos. O amor nos laçou, amarrou com o laço da paixão. Tá domado no meu coração, estou apaixonado, enfeitiçado. Pois igual não senti com ninguém, só você, só você é a cura. Remédio pra mim é a paixão, que loucura, é muita emoção pro meu peito. Agradeço sempre a Deus por mandar você pra minha vida alegrar. Agradeço a Deus por você lhe amar. Estou pronto pra lhe amar e te fazer sorrir, em cheiro de alegria, te minar ao dormir. O maior amor desse mundo eu guardei pra ti. Não terá lágrimas do verde do teu olhar, somente a saudade quando eu viajar. Mas quando voltar, vou matar teus desejos. O amor nos laçou, amarrou com o laço da paixão. Tá domado no meu coração, estou apaixonado, enfeitiçado. Pois igual não senti com ninguém, só você, só você é a cura. Remédio pra mim é a paixão, que loucura, é muita emoção. No meu peito agradeço sempre a Deus por mandar você pra minha vida alegrar. O amor nos laçou, amarrou com o laço da paixão. Tá domado no meu coração, estou apaixonado, enfeitiçado. Pois igual não senti com ninguém, só você, só você é a cura. Remédio pra mim é a paixão, que loucura, é muita emoção. No meu peito agradeço sempre a Deus por mandar você pra minha vida alegrar. Agradeço a Deus por você me amar. Taúso né, você já não presta atenção nas minhas conversas. Faço tudo pra te agradar, mas já nem te interessa. Tô sentindo que o seu amor por mim se esfriou. Taúso né, tô sentindo que você já tem outras prioridades. As fotinhas do seu Instagram e perfil do WhatsApp. Conversinha fiada com quem só te maltratou. Taúso né, tá pirando as costas toda vez que vamos dormir. Sempre inventa desculpa quando tento te dar carinho. Eu aqui morrendo de ciúme e você sorrindo. Se for pra machucar, machuca. Se for pra judiar, judiar. Só não diga que não te avisei, já tô ficando de saco cheio. Todo dia tá de blá 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 no telefone com seu ex. Meu amigo Léo Nascimento, canta essa moda comigo, meu parceiro. Se for pra judiar, não diga que não te avisei, já tô ficando de saco cheio. Se for pra judiar, não diga que não te avisei, já tô ficando de saco cheio. Todo dia tá de blá 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 no telefone com seu ex. Se for pra machucar, machuca. Se for pra judiar, judiar. Só não diga que não te avisei, já tô ficando de saco cheio. Todo dia tá de blá 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 no telefone com seu ex. Se for pra machucar, machuca. Se for pra judiar, judiar. Só não diga que não te avisei, já tô ficando de saco cheio. Todo dia tá de blá 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 no telefone com seu ex. Todo dia tá de blá 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 bl Que eu tinha esquecido Eu menti pra você Pra escapar Do seu jeito batido Tive medo de sofrer na pele Tudo aquilo outra vez Quando penso em você Eu me lembro do que Já me fez Eu menti pra você Quando disse Que tinha outro alguém Tudo mentira Eu falei foi da boca pra fora Eu não tenho ninguém Teu mesmo A verdade é que ainda me sinto Assim todo seu O amor que eu jurei ter morrido Se quer adoecer Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver E esse amor não desiste Me perdoe seu mentir Foi de tanto amar você Eu menti pra você Quando disse Que eu tinha outro alguém Tudo mentira Eu falei foi da boca pra fora Eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto Assim todo seu O amor que eu jurei ter morrido Se quer adoecer Se você quer mesmo a verdade Se você quer mesmo a verdade Eu morrendo de saudade Eu morrendo de saudade Me perdoe seu mentira Me perdoe seu mentir Pra viver Comigo Comigo Tive que os sonhos e carnet Apostei Quebrei a cara com você Nessa vida Tudo tem porquê E o meu porquê Não era com você Avisa pra geral Ai que tô solteiro Que voltei pro boteco Voltei pra balada Se for pra ficar Vai ser sem compromisso Coração zero Caí na cama Resetada Avisa pra geral Ai que tô solteiro Que voltei pro boteco Voltei pra balada Se for pra ficar Vai ser sem compromisso Coração zero Caí na cama Resetada Oh, meus amigos Paulo Henrique Cristiano Chega pra cá E vamos cantar Essa moda Jurento Vamos cantar Essa moda Jurentão O Bodão Chonara Essa história É sucesso Segura Nessa vida Tudo tem porquê E o meu porquê Não era com você Avisa pra geral Ai que tô solteiro Que voltei pro boteco Voltei pra balada Se for pra ficar Vai ser sem compromisso Coração zero Caí na cama Resetada Avisa pra geral Ai que eu tô solteiro Que voltei pro boteco Voltei pra balada Se for pra ficar Vai ser sem compromisso Coração zero Caí na cama Resetada Avisa pra geral Ai que tô solteiro Que voltei pro boteco Voltei pra balada Se for pra ficar Vai ser sem compromisso Coração zero Caí na cama Resetada Avisa pra geral Ai que eu tô solteiro Que voltei pro boteco Voltei pra balada Se for pra ficar Vai ser sem compromisso Coração zero Caí na cama Resetada Ei meu amigo Paulo Henrique e Cristiano Obrigado pelo sair Obrigado amigo Léo Vamos junto e misturar Vamos junto e misturar Meu parceiro Excesso sensual Outra vez alguém bateu em sua porta Eu do lado de fora Eu do lado de fora Curtindo a solidão Coração no peito Bate acelerado Volto pra casa Procurando solução Procurando solução De falar pra ela Sobre esse desejo E toda noite Em meus sonhos Eu a vejo Tenho seu rosto gravado Na parede do meu quarto Seu amor foi tatuado Em meu peito E agora O que eu faço Se alguém bater Em sua boca Outra noite Que a vontade de amá-la Me sufoca Outra vez Eu fico sem saber O que fazer E agora Te castigo Qual a solidão Na minha cola Essa paixão Que veio E não Quer ir embora O que eu falo Com esse amor Que quer me enlouquecer Te falar pra elas Sobre esse desejo E toda noite De que a vontade De que a vontade De amá-la Me sufoca Outra vez Outra vez Posso ver Esse amor Que quer me enlouquecer Eu Que quer me enlouquecer Eu Que quer me enlouquecer Que quer me enlouquecer A CIDADE NO BRASIL